Sim, todo mundo tem bunda, né? É, ué, todo mundo tem bunda, quase todo mundo tem bunda Cachorro não tem bunda direito, você vai ver É só, tipo, o botão e não tem nada em volta, assim Pois é, e o cachorro é foda Porque, assim, ele caga e não suja o brioco, né, cara? É, cara, isso é muito bom, mas de vez em quando Suja um pouco e aí quando tem alguma coisa pendurada É um desespero no cachorro Que eu nunca vi, ele sai maluco Quando tem um cocôzinho pendurado no fog Mano, se tiver sem coleira, ele corre pra rua, velho Porque ele não quer encostar no cocô dele É, é por isso Essa é a importância da bunda, a bunda separa a gente do cocô Entendi Verdade, né? Mas, pô, a gente na natureza podia ter